Fala galera, e aí? Galera, se vocês quiserem aprender a fazer um primer caseiro hoje, fica aí no vídeo, vocês vão gostar. Bom, então galera, eu quero ensinar pra vocês hoje a fazer um primer caseiro, super simples, super fácil e também super barato. O que vocês vão precisar? Um creme hidratante facial, de preferência de vocês. A textura dele, ele tem que ser creme mesmo, gel, creme ou gel, independente de ser mais aquoso ou ser mais durinho, ele tem que ser creme ou gel. Então, eu gente, eu peguei esse daqui, esse meu teatrical aqui, eu até tenho resenha dele, depois eu deixo aqui pra vocês. Porque ele já tava no fim, ele não foi um creme tão bom pra minha pele, então eu falei, eu vou testar nele. Então, um creme, e gente, é, o tão conhecido, aqui é o amido, né? O amido de milho, mas é tão conhecido a maisena. Aí, gente, o que vocês vão fazer? É, a quantidade, sempre duas quantidades de creme pra uma quantidade de amido, de maisena, né? E aí, gente, aqui eu já fiz, eu já misturei, tá? Você coloca, né? Vamos supor, é, peguei 50 gramas, né? Metade desse potinho e coloquei duas colheres de chá, é mais ou menos a medida, né? De amido, aqui, misturei, e gente, é, ele ficou um creminho mais duro, tá? Ele ficou um creminho mais duro. Gente, ó, eu vou passar, pra vocês verem. E aí, a pele, ela fica com a veludada na hora, entendeu? É, não sei se vocês conseguem ver certinho, mas olha como a pele fica seca, entendeu? E isso, você, ela fica veludada, e você vem com a maquiagem em cima, gente, perfeito. É, segura bastante a maquiagem, bastante mesmo. E eu achei essa receita na internet, eu tava procurando alguma coisa pra, é, fechar meus poros, né? E ele caiu, um vídeo falando da maisena, mas assim, gente, ela não fecha os poros, né? E ela só dá essa aparência, assim, a veludada na pele. E, gente, é, a maisena, ela é muito boa, pra quem tem pele oleosa. Então, vocês fazerem esse primer aqui, é um primer mesmo, gente. É, com qualquer creme, e eu tô usando esse, porque é o que eu tinha. Mas, qualquer creme, vai dar esse mesmo efeito a veludada, entendeu? E vai segurar por bastante tempo a maquiagem de vocês. Tá bom, galera? Façam aí, e deixa aqui o que vocês acharam, o que vocês não acharam. Mas, vocês vão gostar. Pra quem tá sem primer aí, é uma dica que vai ajudar. E até pra quem quer fazer o seu próprio primer, também vai ajudar. Valeu, galera. Obrigado, até o próximo vídeo. E, se vocês querem alguma outra receita caseira, que talvez eu possa ajudar, deixa aqui embaixo. Tá bom, galera? Valeu, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.